E bem galera, hoje é pedido de um inscrito do canal, ele me pediu pra eu ensinar a modelar o Clover Que é aquele monstro gigante do primeiro filme de Cloverfield, onde são três, é uma trilogia Pra começar vocês vão pegar a massinha de plastina cinza e vão demarcar aqui onde vão ser os membros No caso aqui vai ser a cauda, aqui já são as pernas Aí agora vem a famosa história dos braços Porque pelo amor de Deus, o bicho além de ser feio, sem brincadeira mesmo, ele é feio, mas feio de um nível Ó, e aqui são os braços Sem falar, ele tem os senhores braços também Calma, alongar um pouquinho mais esse corpo dele aqui A cabeça Calma aí, alongar mais esses braços aqui que tá curtinho demais ainda Aí aqui ó, vocês puxam mais dois bracinhos menores Pronto, tá aqui ó, calma, não dá um pouquinho mais né, porque tá muito curto ainda Ó gente, lembra quando eu disse que ele era um senhor braços? Então Não, não, deixa eu esclarecer Isso é o braço normal dele Esse é o bracinho pequeno E essa aqui é a perna Já dá pra ver a beleza dele já Só nesse começo aqui de modelagem Ó, já dá já pra descobrir já como que ele vai ficar Aí aqui ó, vamos começar Pra fazer o bracinho pequitinho dele, um negocinho aqui minúsculo Vocês puxam um pouco pra fazer um Um minúsculo ombro, ó, um volumezinho bem pequeno de ombro Aí depois vocês fazem o que? Vocês dobram o cotovelo Aí depois vocês fazem mais uma dobra aqui Que aí é como se fosse um pulso Ó, entenderam? Aqui ó, um cotovelo e o pulso dele Um pulsozinho bem pequenininho Aí aqui, vocês tem que deixar nesse ângulo aqui ó, essa ponta Ó, dessa forma Aí eu quero que vocês me deixem, me digam nos comentários Pra que ele tem braços pequenos? Aqui ó, sendo que eu acho que tipo, devem ser inúteis Sendo que ele tem isso Isso daqui, mas daqui já é um prédio Isso é um prédio já Ah, mas vamos lá, continuando Fazer aqui a perna dele Calma Fazer de costas que deve ser mais fácil, né? Aqui ó, pra fazer a perna dele Vocês puxam um pouco da massinha da perna pra fora Pra fazer o volume da coxa dele Aí vocês vão alisando Aí aqui vocês fazem o que? Vocês dobram o joelho Logo abaixo do joelho Vocês dobram na segunda articulação Ó, joelho Segunda articulação abaixo do joelho Aí aqui o pé dele vocês achatam Mas é pra achatar bem achatado Ó, ó, ó Ó que beleza o pezinho dele, ó Tudo, tudo Parece pé de sapo Principalmente por causa dessa membranazinha aqui Piquititinha Entre os dedos Vai, ó Vamos virar aqui, ó Ó, pra fazer o pé dele Vocês tem que separar os dedos Vocês vão separar em três partes aqui Ó, já tem uma Duas Três Pronto, ó Três partes aqui Eu vou ensinar um dedo Mas pra fazer os outros dois É o mesmo processo Só que vocês vão diminuir o tamanho Né? Ó, também vocês fazem, ó Esse Esse músculozinho Esse eu sim Aqui eu não tenho certeza Os tendão aqui do Dos dedos dele Que é saltado, ó Ó Ó, vocês conseguem ver, ó De assim dá pra ver melhor Duas montainhas Então são os tendões Do pé dele Aí vai lá, ó Pra fazer o dedo dele Vocês alongam bem Aqui o dedo Aí vocês dão uma apertadinha Aqui, ó Na frente Que é pra fazer o ossinho Porque o dedo dele Não só comprido É magro A ponto de aparecer o osso Ó, que faz o primeiro A primeira juntinha do osso Aí aqui a segunda Aqui bem na ponta Aqui a segunda Dobrinha do osso E pronto Tá perfeito já o dedo Ó Que coisa bonita Aí o que vocês fazem? Vocês pegam o boleador E aqui na ponta, ó Do dedo Vocês furam Pegam um pouquinhozinho De massinha branca Colocam um pouco no furinho Que foi feito Aí vocês vão alongando E fazendo uma garrinha, ó Vocês achatam E curvam pra frente Aí pronto Tá feito o dedo Agora nos outros dedos É o mesmo processo Só que assim Nesse dedo É apenas uma juntinha Apenas um desses calombinhos Aqui do dedo Do pé dele E nesse último aqui Ele não tem Bom, quer dizer Ele tem Só que quase não dá pra ver É bem aqui, ó Bem na ponta Pronto Terminei aqui De fazer os outros dedos Aqui do pé dele Porém um detalhe Antes da gente fazer O outro braço dele Outro prédio No lugar Do outro monstro Aqui de braço Vamos fazer a cauda Que é pra Pra ficar um pouquinho Mais fácil Ó Pra fazer a cauda É bem simplesinho Vocês só vão alongando Aqui a cauda É bem curta É curta Só que vocês dão Uma alongadinha Pra ela ficar maior Do jeito que ela tá aqui Aí aqui na ponta Vocês achatam E dividem em três partes Por quê? Nem eu sei Eu acho que eles quiseram Eles deixaram um bicho Mais estranho Do que Do que assustador Bom, se eu não me engano Ele é de outra dimensão Também, né? Vai saber, né? Aí vai lá Vocês dividem aqui Em três partes Calma aí Vou botar um pouquinho mais longe Pra dar pra ver melhor O pé dele tá querendo Quebrar aqui Ó Vocês fazem Umas pontinhas Dessa forma Assim Aí vocês juntam Um pouquinho mais aqui E pronto Aí é só alongar Mais um pouco Tá feita a cauda dele Pronto Agora vamos entrar Em desespero Vai Pra fazer o braço dele Ó Pra fazer o braço dele Vocês É Ajunta um pouco De massinha Aqui em cima Pra fazer o ombro Pronto Fizemos já o ombro Já tá Já tá mais Mais adiantado Aqui Pronto Ó Foi feito o ombro Dá uma arrumadinha Ó Pronto Aí agora vocês fazem O que? Vocês dobram Aqui o cotovelo Dele E aqui em cima Vocês fazem Uma pequena pontinha Dessa forma Calma É um pouquinho maior Porque esse aqui É o osso É o osso Do braço dele Aí pronto Aí aqui Vocês só vão alongando E deixando mais fino Essa parte aqui Ó Mais larga É o músculo Do braço dele Ó Dessa forma Aí alonga Um pouco mais Pronto Ó Dessa forma Aí Aí aqui Vocês dobram Aqui Numa outra Articulação O cara Tem dois cotovelo No mesmo braço Incrível Aí aqui Sabe Essa segunda Articulação Vem aqui No braço dele Vocês vão Fazer ó Morrinho Que isso daqui É a junta Do osso Do braço dele O cara O cara Ele é Gordinho No tronco Só que Nos braços E nas pernas Ele é magrelo Como assim Ó Dessa forma Vai ficar Desse jeito Ah E aí Agora é a hora De fazer os Dedos dele Né A mão E os dedos Calma Vou botar ele Mais pra trás Ó Pra fazer a mão Vocês achatam O dedão Vocês puxam Assim Pra fazer os dedos Da mão É o mesmo processo De fazer os dedos Do pé Vocês puxam Fazem um Engrunhadinho Ó Fazem uma montanha Aqui no meio do dedo E pronto Aí Aqui o dedinho Menor Tem quatro dedos Na mão Dois Piquetitinhos E dois Monstros Ó Esse dele Calma O dedão dele Tá do tamanho Do dedo pequeno Pronto Tá aí Esse daqui É o dedão Esse daqui É o dedinho Dele tem que ficar Mais fininho E menor Ó Dessa forma Aí agora É uma história Né Uma história De vida Ó Vocês achatam E alongam Mais um pouquinho Aqui a mão dele E alongam Os dedos E alongam Pronto Pronto Eu já terminei Ó De fazer o outro Braço dele Também já Ah Não Os braços Não é Os dedinhos dele Já terminei de fazer Os dedinhos Também já aproveitei E pôs as garra E pôs as garra Porque é o mesmo processo Dos dedos Do pé Aí agora Um pequeno detalhe Que eu tava quase Me esquecendo É que a coluna Ele tem Problema Na coluna Ó A coluna dele Ó É pra trás Aí as pernas É pra frente Sem brincadeira mesmo Ele é Assim Meu Ele é assim Pronto É arrumar Aqui a cauda Dele Pronto Tá quase Finalizado Só falta Agora fazer A cabeça Dele Também A cara Dele Que é a coisa Mais linda De se ver No mundo Ó Pra começar Vocês puxam Aqui a parte De trás Da cabeça Vocês vão Alisando Aqui a parte De trás Até fazer Um Um calombinho Aqui ó Tá meio Torto Esse calombo Aqui É E agora Meus amigos É aquela História Fazer A boca Dele Né É uma Boca Pequena Até Né Uma Boquinha Bem Minúscula Em proporção A cabeça Dele É uma Boca Pequena Aí Aqui Ele tem Duas Pelinhas Ó Ó Duas Pelinhas Ó Bem Pequenininhas Para Para que Serve Não Sei Pronto Ó Aqui ó Já temos a parte Debaixo Da boca Aí vai lá Vocês puxam Aqui De novo A cabeça Dele Que parece Um Ovo Essa Parte Ó Aí Aqui na frente Ó Vocês alisam Deixam Dessa Forma Diminui um pouco Aqui A mandíbula Dele Que ficou Gigante Demais Calma É Fechar Aqui Daí Dá Para Ter Uma Noção Do Tamanho Certo Bem Galera Cheguei Aqui No formato Do rosto Dei Já Aproveitei Fiz Um Olho Uma Dessas Membrana Rosa Ou Roxa Do lado Da cabeça Dele Fiz Um Furinho Aqui Do nariz E Também Já Aproveitei Coloquei Alguns Dos Dentes Embaixo Vocês Vão Fazer Seis Furos Três De Cada Lado Com Um Boleador E Dentro De Cada Um Desses Furos Vocês Vão Colocar Um Pouquinho De Massinha De Plastina Branca Tudo Isso Para Fazer Os Dentes Vocês Colocam Fazer Uma Pontinha Vamos Tentando Arrumar Com Cuidado Para Não Retirar Os Outros Dentes Que Já Estão Colocados Na Pard De Cima Vão Ser Quatro Dentes Normais E Dois Escancarados Para Fora Para Fazer Esses Dois Escancarados Para Fora Vocês Pegam Um Boleador Fazem Aqui Esse Furo Aqui Esse Buraquinho Aqui Diferente Aí Vocês Pegam Um Pouquinho Para Fazer Esses Dentes Normais Vocês Pegam Uma Quantidade Pequena Para Fazer Esses Dois Caninos Gigantes Aqui Vocês Pegam Um Pouquinho Mais De Massinha Branca Colocam Aqui Os Dentes Dele É Saltado Para Fora Dessa Forma Aí Para Fazer O Nariz Vocês Pegam Essa Ferramentinha Aqui Que A ponta Dele É Um Silicone Que Desse Lado É Uma Rampinha Uma Rampinha E Desse Daqui Um Triangulo Por Assim Dizer Aí Vocês Vão Lá Só Fazem Um Furo Pronto Dessa Forma Para Fazer O Olhos Vocês Pegam Um Boleador Um Pouco Maior E Furam Aqui Fazer Dois Furos As Duas Laterais Da Cabeça Dele Que É Para Dois Olhos Aí Vocês Pegam Um Poquinhos De Massinha Preta E Colocam Aqui No Espacinho Que Foi Aberto Dessa Forma Para Fazer Essa Membrana Zinha Aqui Rosa Vocês Pegam Um Pouquinho De Massinha Rosa E Achatam Ela Deixam Ela Bem Fininha Aí Aqui Vocês Fazem Uma Pontinha No Caso Daqui A Parte De Baixo Vocês Fazem Uma Pontinha E O Resto Vocês Apenas Alongam Alongam E Achatando Aí Vai Ficar Dessa Forma Pronto Aí Vocês Vão Na Lateral Da Cabeça Dele E Colocam Esse Negocinho Aqui Dessa Forma E Uma Massinha E Um Detalhe E Uma Massinha Que Eu Estava Esquecendo Era Massinha Vermelha Que É Para Fazer O Que A Língua Dele Porque Quando Ele Está Com Essa Boca Dele Aberta Ele Tem Uma Língua Para Fazer A Língua Vocês Pegam Um Poquinhos De Massinha Vermelha Fazer Uma Coxinha Só Que Bem Longa Ó Mais Ou Menos Até Esse Comprimento Aí Vocês Vão Achatando Vai Achatar Aqui Dessa Forma Aqui Na Base Vocês Achatam Tem Que Virar Um Triângulo Fininho Ó Pronto Aí Com A Ferramentinha Não Essa Daqui Não É Com A Faquinha Própria Para Cortar A Massenha Vocês Fazem Uma Linha Centralizada Na Língua Ó Não Pode Partir Essa Língua Aqui No Meio Até Porque Ele Só Tem Uma Não É Bifurcado Que Língua De Serpente Aí Vocês Vão Lá Colocam Com Cuidado Dentro Da Boca Dele Vai Dar Uma Segurada Aqui Usar Uma Ferramenta Aqui Para Ajeitar Aqui A Língua Dentro Da Boca Aí Pronto Aí Vocês Deixam A Língua Dele Mais Ou Menos Assim Ó Em Dele Pronto Tá Terminado Aqui O Clover Feito Com Massinha De Plastina Espero Bastante Que Tenham Gostado Desse Vídeo E Bem Esse Foi O Vídeo E Falou